E aí pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo rápido eu vou passar aqui umas dicas de articulação Você que está precisando melhorar, tirar aquela sujeira da articulação Esse é o vídeo pra você Você vai começar do Ré grave, vai até o Ré agudo Tudo ligado primeiro, depois tudo separado E depois com as articulações que eu vou colocar depois a partitura no final Por enquanto só ouça Ré agudo Ré agudo Entre outras Você pode combinar várias articulações em cada grupo de 4 ou grupo de 8 Use sua criatividade Faça com o metrônomo Comece do andamento lento Pra eliminar mesmo a sua sujeira Pra melhorar a articulação, o ataque de língua Até chegar no seu limite Se você gostou da dica, curta, compartilhe com seus colegas Inscreva-se no meu canal, ative o sininho Obrigado Obrigado